Tem um monte de gente que acha que não, mas vale a pena pagar INSS? Eu sempre digo o seguinte, a gente não tem muita opção, porque quem tem renda, quem ganha dinheiro de alguma maneira, tem que pagar INSS, é obrigatório. A questão é que não tem nenhuma multa, nenhuma penalidade para quem não paga. Então assim, tem gente que não paga e acha que tudo bem não pagar. Mas sei lá, se um dia o governo inventa uma multa, todo mundo vai ter que se acertar. Se você trabalha numa empresa, a empresa paga para você. Ela já desconta do seu contra-cheque. Se você é autônomo, você tem que pagar o seu INSS. Agora, quando você me pergunta se vale a pena pagar, eu estou entendendo o que você quer dizer se você vai poder contar com esse dinheiro no futuro. Eu não tenho bola de cristal, eu não sei. Agora, se a gente não tem bola de cristal e muito se fala que talvez a gente não possa contar com esse dinheiro no futuro, então o ideal é a gente complementar. O INSS tem o objetivo de ser uma previdência dada pelo governo. Então assim, vamos fazer a nossa previdência também. Mas que não necessariamente precisa ser num produto de previdência. Previdência. Tem muitos planos de previdência privada que não são bons. Que a rentabilidade é baixa, que tem muitas taxas. Então as pessoas muitas vezes procuram a primeira previdência privada, aquela que teu gerente te empurra. Então o que você precisa é saber que o INSS é obrigatório e sim, contribuir. Por outro lado, se preparar para o seu futuro por você mesmo, não ficar contando que o governo vai estar lá pronto para te ajudar quando você chegar na sua aposentadoria. Então aprende a investir, entende de investimento, entende o que é uma previdência para não aceitar o que o gerente te empurra como se fosse a melhor maravilha do mundo. Aprender a investir para você poder fazer o seu plano de aposentadoria. Muita gente fala assim, ah, eu não vou pagar INSS porque vai dar, ah, eu vou contribuir com o mínimo, vai me dar só um salário. Aí não paga INSS e também não aprende a investir. Então quando chegar lá na frente não vai ter nem um salário, né? Então assim, paga o INSS pelo menos para garantir esse salariozinho aí, porque eu sei que tem muita gente que nem isso está fazendo, e também aprende a investir. Porque se algo acontecer no meio do caminho e você não priorizar investir, porque é questão de prioridade. Tem gente que fala, ah, não, não investi até hoje porque não deu. Não, é questão de prioridade. Outro dia eu recebi no meu Instagram uma pessoa dizendo assim, eu ganho um salário mínimo, mas quero começar a investir. Começo por onde? Eu fiz questão de compartilhar lá no Stories para dizer, olha, tem gente que arruma desculpa, né? E tem gente que arruma um motivo. Foi o motivo dela, assim, ela sabe que ela vai precisar se preparar e ela quer fazer isso. Então assim, a gente pode priorizar. É uma questão mesmo de prioridade. Então, contribui com o INSS e prioriza aprender a investir e começar a investir o quanto antes.